Olá, a NBR apresenta a partir de agora um boletim sobre o primeiro dia da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Pernambuco e Ceará. Ela visita as obras do projeto de integração do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina. A presidenta desembarcou no aeroporto de Paulo Afonso, divisa da Bahia com Pernambuco, onde foi recebida pelo governador Eduardo Campos. Na comitiva, os ministros da integração, Fernando Bezerra, dos esportes, Paulo Passos e a ministra interina do planejamento, Eva Queavon, além de representante da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Do aeroporto de Paulo Afonso, a presidenta seguiu de helicóptero para o município pernambucano de floresta, onde fica a primeira companhia do terceiro batalhão de engenharia de construção do exército. No trajeto, pôde observar do alto o andamento das obras. O projeto de integração do São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas no semiárido. É uma obra do PAC com cerca de 700 quilômetros de extensão, com canais, barragens, aquedutos, túneis e estações de bombeamento que vão beneficiar 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O projeto São Francisco emprega hoje cerca de 4 mil trabalhadores, podendo chegar a 6.500 com a renegociação dos contratos com os consórcios construtores. Dos 16 lotes, como foi dividida a obra, 10 estão em atividade. No município de Floresta, a presidenta Dilma recebeu cumprimentos das autoridades locais. Em seguida, foi conhecer detalhes do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta recebeu explicações sobre o andamento das obras e conheceu a maquete do projeto, que fósseis de animais pré-históricos encontrados durante as escavações para as obras na região de Floresta. A presidenta foi em seguida até o Mirante, em um outro trecho da obra acompanhada por vários ministros. Do Mirante, é possível observar a estrutura da estação de bombeamento e o chamado canal de aproximação. Próxima etapa da visita às obras de integração, a barragem de areias. Depois da visita à barragem, a presidenta e o ministro Fernando Bezerra consideram entrevista aos jornalistas que acompanham a viagem. A presidenta destacou que vai cobrar o cumprimento dos prazos e metas para a execução da obra. Ela disse que a partir de agora o governo quer resultados. Estamos num momento muito especial dessa obra. Durante todo o ano de 2011, o ministro reconstruiu todas as condições para a obra poder deslanchar sem problema. Qual era o maior problema? É justamente a falta de projetos executivos. Então, o ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva de fazer com que essa obra entre em regime de cruzeiro. Fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Ela é uma obra estratégica para o país. Vocês olhem e veem que ela é também uma obra desafiadora. Eles estavam mostrando para mim que ali, da estação elevatória até ali, nós temos quase 70 metros de elevação para poder novamente garantir que a obra desça, desculpa, a água desça e chegue até a próxima necessidade de estação elevatória. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Essa é uma obra prioritária para o governo, prioritária para o Brasil. Dentro do Ministério de Integração é uma obra que nós daremos, assim, integral apoio. E mais, agora nós queremos resultado. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que haviam e agora nós queremos resultado. E isso será cobrado. Eu cobro do ministro, o ministro cobra dos todos os funcionários do Ministério da Integração e nós todos vamos cobrar daqueles que estão executando, em parceria conosco, as obras, as empresas privadas e o Exército. Que recado a senhora vai dar para os consórcios? O recado que eu vou dar para os consórcios é o seguinte. Nós não atrasamos pagamento, nós sempre pagamos, nós escutamos os pleitos. Aqueles que nós consideramos que eram tecnicamente justificados, o ministro aceitou. Fez um processo de renegociação que é quase uma reengenharia. E, a partir de agora, nós queremos, nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos. Eu pretendo, sistematicamente, a partir de agora, olhar detalhadamente os prazos. Nós queremos que cumpram os prazos. Eu pretendo que isso seja feito. Estava combinando com o ministro, nós teremos uma supervisão praticamente mensal. Eu tornarei a voltar aqui este ano ainda. Nós vamos cobrar as metas. Nós aceitamos as negociações. Agora, nós queremos que a parte também dos consórcios seja feita. Nós teremos prazo para entrega de obra. Isso não vinha acontecendo, não é? Olha, tem vários motivos, mas eu posso te dizer, de forma muito sintética, que, em parte, não vinha acontecendo, não. E, daqui pra frente, todas as obras, não é só aqui na interligação de bacia, mas em todo o governo, nós monitoramos o governo através de mecanismos agora online. Nós queremos obra controlada, nós queremos... Nós não queremos saber que não deu certo no final do ano. Nós queremos, no processo onde está havendo algum problema, nós queremos saber antes. Porque isso permitirá que a gente faça a nossa parte. Resolva o que disser respeito ao governo. E permitirá também que a gente cobre dos consórcios. Nós vamos ter de trabalhar com eficiência. E isso implica da nossa parte e dos consórcios. Presidente, a senhora está preocupada com essa questão dos policiais, a greve na Bahia? Minha querida, eu te disse que eu não ia fazer nenhum comentário fora... Sabe o que que é? Vocês vão entender o meu ponto de vista. Eu venho lá de Brasília, eu não vim aqui fazer nenhuma cerimônia. Eu vim trabalhar. Então, se eu pegar e desviar qualquer assunto desta pauta de hoje, que é a interligação da bacia do São Francisco, a garantia de água para a população dos principais estados do Nordeste. E é um início, porque daqui para frente isso vai gerar uma porção de outras interligações. Se eu desviar disso, eu perco o sentido dessa viagem. É uma viagem exaustiva, é uma viagem de trabalho. Daqui para frente, não só eu, que sou presidente, venho visitar a obra, mas ministro, todos os ministros vão visitar a obra. O GEPAC vai fazer controle em loco e é isso que nós queremos. Eu e o ministro estamos aqui hoje, junto inclusive com representantes da Casa Civil, do Planejamento e da própria Fazenda. Não, a Fazenda não. Só a Casa Civil e Planejamento. Nós estamos aqui justamente para sinalizar uma coisa. Para o Brasil é importante o investimento público. Nós vamos tirar o investimento público do papel. Não há daqui para frente justificativa nenhuma para que esses investimentos não saiam. O Brasil precisa esse ano, não só porque esta obra em si é importante, mas porque nós sabemos que para o país crescer, para melhorar as condições de vida da população, tem certas obras que são estruturantes, são prioritárias. Essa é uma obra estruturante e prioritária para o Nordeste. Então, eu tenho de dizer para vocês que é por isso que eu vou concentrar. Se no final da minha viagem vocês quiserem me perguntar de outros assuntos, eu respondo. Mas, ao longo dela, nós aqui vamos aguentar um sol, como disse o governador, faltando como? Meio grau para queimar, para pegar fogo. Mas, nós vamos enfrentar o meio grau para pegar fogo, porque nós queremos que essa obra tenha um ritmo e um andamento compatível com o que nós temos o compromisso de entregar. É água para todos. É água para o Brasil, é água para o Nordeste. E os recursos estão assegurados, novos projetos mais aprimorados e os recursos para pagar em dia? Todos. Nós nunca deixamos de pagar em dia. Nunca houve nenhum problema de recurso. Há muito tempo que o governo federal atrasa, não atrasa pagamento, há muito tempo. Que eu me lembre, durante o governo do presidente Lula, não houve uma vez. E do meu governo, eu posso te assegurar que não houve. Nós não atrasamos pagamento. O dinheiro desta obra é absolutamente como diziam no passado. Ele não pode ser mexido. Eu não vou falar prazo para essa obra. Tem. O ministro, inclusive, vai estar trabalhando por um método muito mais, eu acho, eficiente. Ele trabalha por meta. Nossa meta, nós queremos que a água vá chegando e que as pessoas vão vendo a água chegar. Porque, senão, essa obra, ela fica difícil para as pessoas perceber qual o benefício. O benefício é esse. É levar água na casa. É garantir que tenha água para dar segurança. Não, eu queria falar o seguinte, para dar água para os animais, para dar, óbvio, primeiro para a população, mas para animais, para ter como o Nordeste ter um processo de crescimento, porque é preciso água. Água é condição, é essencial da vida, do crescimento e do desenvolvimento. É essencial. E tem previsão que as pessoas voltarem a trabalhar com a expectativa? Olha, o ministro está, eu até dou a palavra para ele, que ele sabe explicar isso muito melhor que eu. Nós estamos hoje aqui assinalando, com a visita da presidenta, a remobilização de todos os dois eixos, o eixo leste e o eixo norte. Nós vamos estar aqui com 13 lotes com frentes de serviços abertos. Os contratos que a presidenta se referiu, que foram negociados e aditados, abrem a perspectiva de faturamento no valor de 2,4 bilhões de reais. Portanto, as ordens de serviços já foram emitidas a partir do mês de outubro e até o final de fevereiro nós estaremos dando as últimas ordens de serviço em relação aos lotes 9, 10 e 13. Portanto, a partir de março nós teremos 13 lotes remobilizados e com serviços sendo executados. Então, não há perigo de nova mudança no prazo de entrega dos dois eixos? O cronograma está mantido, que foi negociado com a presidenta em agosto do ano passado e nós vamos, a partir da contratação dos saldos remanescentes, que vamos licitar a partir de fevereiro até junho, no valor de 1 bilhão e 900, a partir de junho a gente vai ver se é possível a gente antecipar algum dos prazos que foram acertados. Ok, muito obrigado. Gente, agradeço, viu? Obrigada também. De Areias, a presidenta e a comitiva retornaram para o aeroporto de Paulo Afonso e seguiram viagem para Juazeiro do Norte, no Ceará. Logo na chegada ao hotel em Juazeiro, a presidenta Dilma concedeu nova entrevista junto com o ministro da integração, Fernando Bezerra, quando voltou a destacar a importância da integração do Rio São Francisco para o desenvolvimento da região nordeste. Estou numa viagem de trabalho e para mim é muito importante que vocês perguntem sobre como é que está a obra, essas coisas. Então, como é que vocês vão restringir alguns lotes? Olha, como é que está a situação? Para nós, essa obra é uma obra estratégica. Por que ela é estratégica? Ela é estratégica porque ela segura ao nordeste as condições de desenvolvimento, uma das quais eu não vou dizer que é a mais essencial, mas está entre as mais essenciais é a questão do acesso à água para a dessedentação, tanto de pessoas como dos animais, enfim, para garantir a base da vida que é a água, mas também para o próprio desenvolvimento do nordeste. Eu acredito que uma das obras mais significativas desse pedácio de século que nós estamos vivendo é essa obra, porque ela cria aqui condições para você ter uma agricultura diferenciada numa região que tem uma característica que é a seca, você poder irrigar é um grande ganho. E para mim, nessa fase de governo, acompanhar como é que essa obra está se desdobrando é um dos meus assuntos fundamentais. Eu estou aqui, eu estou aqui para concluir com o ministro Fernando Bezerra uma etapa. Nós recompusemos e reconfiguramos. O ministro está aqui, ele, neste ano de 2011, ele conseguiu fazer toda uma reconfiguração da obra, recontratar, porque muitos lotes foram feitos só com projeto básico. Como é quando você tem só o projeto básico e não fez todas as sondagens, não tem o projeto definitivo, é necessário que haja adequações. Então, o ministro fez todo um estudo e um trabalho. Ele está concluindo esse trabalho. Hoje, nós estamos, vamos dizer, estabelecendo um marco aqui hoje. Qual é o marco? É o marco da conclusão, da retomada com todos os contratos prontos e com essa perspectiva de cumprir várias metas. Nós dividimos por metas, nós queremos acompanhar a chegada da água e fazer com que a população também acompanhe, porque a população não quer ver cimento armado, não quer ver o concreto, não quer ver a estação elevatória, quer ver a água chegando. Então, o que o ministro fez? O ministro criou metas concretas. Até o final desse ano, nós temos a primeira fase do projeto concluído. Etapa piloto. Na segunda, e aí sucessivamente, até o final de 2014. É óbvio que teve uma desmobilização, nós não estamos aqui negando a realidade. Houve, de fato, uma desmobilização em alguns momentos. Por quê? Porque era necessário recompor as condições contratuais, principalmente porque os contratos foram feitos, como eu disse, baseados em elementos que não eram os definitivos. Isso foi acompanhado pela CGU, foi acompanhado pelo TCU, o ministro botou todo o seu empenho e agora nós estamos dando a partida. Eu vou fazer uma discussão aqui hoje, depois que eu fizer a visita ao traçado ali de Mauriti, essa parte, eu vou fazer uma reunião com os empresários que estão tocando a obra. Por quê? Porque o governo vai sinalizar o seguinte, olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão fazer de vocês. Isso significa prazo, significa um ritmo determinado de obra, significa que nós vamos querer resultados. Nós, de forma assim muito transparente, assumimos que tinha de fazer alguns, eles tinham algumas reclamações, essas reclamações, algumas delas nós acatamos, outras não. Foram feitos acordos, está concluindo, só tem um acordo para ser fechado, só falta um. Isso significa que o ministro vai falar agora para vocês, nós temos condição de botar o bloco na rua e encaminhar o investimento de 2 bilhões e 400 milhões de reais, a partir de agora. Num segundo momento, mais 1 bilhão e 900. O governo pode então acabar com o contrato com uma empresa, para então contratar outra empresa mais mobilizada, que esteja mais interessada em acelerar essa obra? Você quer uma palavra? Primeiro, eu queria assinalar que a visita da presidenta Dilma ao lote do Exército, hoje pela manhã, lá em Floresta e agora à tarde, aqui em Mauritino, lote 6, assinala o encerramento da etapa de remobilização da obra. A presidenta acabou de anunciar que todos os lotes passaram por intenso esforço de renegociação, de aditivos, de revisão de preços, de itens novos que foram identificados a partir da conclusão dos projetos executivos. O que é que isso significa? A partir de março, dos 16 lotes que compõem o Eixo Leste e o Eixo Norte, 13 lotes vão estar com ordens de serviços emitidas e que, portanto, nós vamos ter frentes de serviços que estão suportados por contratos que alcançam o valor de 2 bilhões e 400. Alguns itens que estavam nos contratos originais vão ser objetos de relicitação, é o que nós chamamos de saldos remanescentes ou obras complementares. Esses itens totalizam 1 bilhão e 900 e vão ser feitas sucessivas licitações complementares, começando agora em fevereiro e terminando em junho. Portanto, nós acreditamos que o momento mais crítico, mais difícil das negociações foi superado e a presença da presidenta reafirma a prioridade, a segurança de que os recursos estão reservados e que agora inauguramos a fase da entrega da obra, a remobilização, da contratação. Hoje, nós temos nos diversos lotes em torno de 3.900 funcionários e queremos chegar até o mês de junho com 6.500 funcionários nos mais diversas frentes de serviços. Agora, ela repetiu uma coisa, deixa eu te responder. Vai ter novas empresas, sim. Pelo motivo que ele deu. Como nós vamos relicitar saldos remanescentes, vai ter novas empresas fazendo obras que não foram concluídas. Não, meu querido, eu não vou comentar hoje. Se eu comentar hoje, você só põe isso no jornal. Eu estou querendo que vocês botem a interligação da bacia. Eu estou ficando competente. Não, eu falo, já falei, falo amanhã. Amanhã eu falo para vocês. Amanhã, sem problema. Eu estou concentrando. Nós estamos aqui num esforço para fazer um... Nós estamos fazendo aqui é o seguinte, é uma agenda de trabalho. Primeiro, eu sinalizo, porque houve muita conversa, que essa obra não era prioritária para o governo. Ela é prioritária. Senão, eu não vinha de Brasília para fazer esse recorrido e afirmar aqui e mobilizar e insistir, não só com os empresários, mas para fazer a mobilização do próprio governo. Eu reconheço a atuação do ministro no sentido de remobilizar a obra, de repactuá-la, de contratar aquilo que estava faltando, de ir equacionar essa obra. Nós conseguimos fazer isso. Hoje, assinala o seguinte, a partida está dada. Essa partida é fundamental. Essa é uma obra crucial para o Brasil. Sem ela, uma parte do Brasil, que é o Nordeste, não tem as condições adequadas para o seu desenvolvimento. Por isso que nós estamos aqui. Ela é crucial. Ela atinge 20 milhões, em torno de 20 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas diretamente. Isso significa que ela tem um impacto social e ela tem um impacto econômico. Ela também é uma obra importante para a etapa do Brasil, porque nós passamos no Brasil hoje e no mundo. Nós vivemos uma crise internacional. O governo diz que este ano nós vamos acelerar o investimento. Estou aqui também para acelerar o investimento e fazer com que essa obra, que é importantíssima socialmente, cumpra também seu papel econômico, que é gerar emprego, que é fazer demandas, contratar gente, comprar cimento, assegurar que a economia continue se mexendo. E ter uma espinha dorsal para outros projetos. Para outros projetos. Inclusive, a gente estava levantando hoje no avião, com a quantidade de projetos que são complementares com essa obra. O ministro levantou. A doutora do Agreste. O ramal do Agreste. O ramal do Agreste. A vertentes litorâneas e o CAQ, que é o cinturão das águas no Ceará. O presidente teve demissão recentemente no lote 6 aqui. Por que isso aconteceu? Chuva, período de chuva. Isso não torna ineficiente a obra? É não, é período de chuva. Vocês sabem... Não, foram não. Aqui nós tínhamos, em dezembro... Não, deixa eu dar uma informação, prefeita. No lote 6, nós chegamos a mobilizar 900 e poucas pessoas. Hoje nós temos 500 e poucas pessoas no lote que a presidenta vai visitar. E 400 pessoas foram desmobilizadas em função do período de chuva, que vai até o mês de abril, e não dá para abrir frentes de terraplanagem. Nós vamos visitar as frentes que estão em execução, que é a concretagem de canal. Repito, hoje nós temos 3.900 pessoas nos mais diversos lotes, nas mais diversas frentes de serviços que estão abertas, e até junho a estimativa é que a gente possa alcançar 6.500 pessoas mobilizadas na obra da transposição. Gente, agradecimento. No caso de Missão Velha, eu quero ver o trecho, que é o maior trecho em andamento, que é Eliseu Rezende até Salgueiro e Salgueiro, até Suape. No trecho Missão Velha, a parte Salgueiro Missão Velha, ela sempre teve feita. O que nós queremos ver daqui para frente é de Missão Velha para cima. Então, na próxima vez, eu desço. Porque Missão Velha está dada. Pois é, mas ela está dada. Dali para frente é a segunda etapa do processo. É por isso. Ok, obrigado. Depois de um almoço reservado, a presidenta Dilma Rousseff seguiu de helicóptero para Mauriti, outro município cearense. Mauriti cedia o canteiro de obras do lote 6 das obras de integração do Rio São Francisco para construção de mais de 44 quilômetros de canal e do lote 14, onde serão construídos 13 quilômetros de túnel do mesmo projeto. Será o maior túnel da América Latina. A presidenta visitou boa parte desse canteiro de obras. Foi cumprimentada pelos operários e engenheiros que trabalham no local e recebeu informações sobre o trabalho naquele trecho. Em seguida, Dilma retornou a Juazeiro do Norte para o último compromisso do dia, uma reunião com representantes dos consórcios envolvidos nas obras de integração do Rio São Francisco. Nesta quinta-feira, a presidenta segue a agenda da viagem visitando as obras da Ferrovia Transnordestina. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!